São 8h45 da noite, eu tô assistindo Marie Kondo, que é uma organizadora, tô assistindo a série dela, o documento, sei lá, o negócio da Netflix dela, e tô com tanta ideia pra, tipo assim, tô pegando inspiração, não inspiração, mas tô pegando coragem, principalmente, é pra poder ir arrumar a garagem. Gente, eu sei que a luz tá ruim, mas, sério, eu tô com medo de começar a arrumar a garagem, porque se eu mostrar ela pra vocês, vocês vão ficar assustados. Eu não sei se vou começar hoje, porque pode ser que eu faça escondido um pouco hoje, sabe, tipo assim, de noite eu venho e organizo, assim, meus pais saberem que amanhã eles já acordam, tipo, com uma surpresa. Eu não vou conseguir arrumar tudo hoje, que susto. Não é ninguém não, Zoe. Eu vou mostrar a garagem pra vocês, como que ela tá. Gente, esse é o estado da garagem. Pra vocês terem uma mini noçãozinha, tipo assim, vai ter coisa que eu vou precisar do meu pai pra fazer junto, porque tem muita coisa pesada aqui, mas dá pra mim, tipo, já meio que começar a jogar algumas coisas fora, sabe? Tem um monte de caixa de papelão vazia, tem várias coisas que dá pra jogar fora. E eu já tô pensando em, tipo, meio que fazendo os montinhos, assim, tem que tirar esses vídeos aqui, tem que... Ah, eu sei lá que que eu vou fazer. Mas eu tenho que, tipo, meio que começar a organizar, a separar, sabe, o que que vai doar, o que que vai jogar fora, o que que a gente vai ficar. Porque, sério, olha só, coisa de Natal, Halloween, tudo misturado. Aí tem de Páscoa aqui, junto com as bonecas. Tem que achar um lugar pras bonecas. Vão ter alguns móveis que a gente vai mudar de um quartinho que tem lá dentro da casa, pra cá, pra garagem. Então, vamos ver o que vai dar. E a gente tá tentando, eu, pelo menos, quero tentar reformar essa garagem com 100 dólares, como a nossa budget. Que é, tipo, o que a gente vai... É o nosso... É... Orçamento, não. É... Vou deixar aí na tela. Eu não sei o nome agora. Mas é, tipo, assim, a quantidade máxima que eu tô querendo gastar com a garagem é 100 dólares. Acho que a gente vai gastar... Eu não sei. Pode ser que precise de mais, mas pode ser que precise de menos. Porque, tipo, assim, precisa comprar outro negócio daquele ali, vai precisar de mais caixas. Eu tô pensando em comprar algumas caixinhas organizadoras. Mas aí a gente vai em algumas lojas mais baratas, em algumas lojas diferentes, assim, pra gente tentar achar de preços melhores e tentar reformar essa garagem aqui com um preço até que baratinho, comparado com os outros cômodos da casa. Não sei ainda. Pode ser que dê certo? Pode. Pode ser que dê super errado? Pode também. Então, vamos rezar pra dar certo e a gente conseguir fazer com menos de 100 dólares. Mas aí, se precisar de alguns dólarzinhos a mais, né, vamos ter que gastar. Mas vamos torcer aí, gente. Torce pela gente. Já deixa seu like pra deixar aí o seu apoio. Pra vocês poderem, tipo, ajudar a gente a tentar gastar só com 100 dólares. Eu vou assistir mais uns videozinhos lá, porque eu preciso muito da coragem de arrumar isso daqui. Eu vou ter que, tipo, ir no YouTube e assistir alguns vídeos de pessoas arrumando a garagem. Porque aqui muita gente faz, tipo, vídeos de... É... Inspiração, sabe? Pra arrumar a garagem. Então é meio que pra, tipo, eles te ajudarem a você ter as forças pra você ir lá e arrumar a garagem. Mas então é isso, gente. Vamos lá. Let's go. Eu tô começando esse vídeo, tipo, assim, faz muitos vídeos que eu não começo com o meu caduço solto. Mas provavelmente pro resto do vídeo inteiro vocês vão ver o caduço pra cima, né? Não corto. Mas é isso que eu cheguei lá e acabei de assistir meus videozinhos. E depois eu arrumar a garagem. A coisa que eu mais queria nesse exato momento é um aplicativo que dá pra desenhar os móveis, sabe? Se alguém souber de algum aplicativo aí, por favor, deixem aí nos comentários. Manda dire... Manda e-mail pra gente. Direct no meu Instagram, que é arroba sofia pavel. Gente, manda mensagem pra mim em qualquer lugar. Todos os lugares possíveis. Porque eu preciso saber. Pode ser pago, pode ser... De graça. Mas eu quero saber um aplicativo que, tipo, assim... Eu tenha um espaço, sabe? Quatro paredes. E eu consiga, tipo, desenhar os móveis que eu tenho. Porque aí ficaria muito mais fácil pra mim saber o que colocar, sabe? Quer dizer, aonde colocar cada coisa. Porque eu tô olhando aqui, eu tô tentando desenhar na minha cabeça. Mas quando eu desenho na minha cabeça, não fica tão bom. E eu queria desenhar no aplicativo. Porque aí fica mais fácil. E aí eu consigo, tipo, ir trocando eles de lugar na medida que for preciso. Essas coisas. Mas eu vou mostrar aqui mais ou menos o que que eu tô pensando pra vocês verem. E pra mim também não esquecer. E, tipo, já ficar com isso aqui. Essa parte que eu tô pensando na minha cabeça. Quer dizer, no vídeo, né? Pra mim não esquecer. Bom. Nesse canto aqui da garagem, a gente tem esse... Móvel aqui. Que eu tava pensando em colocar todas as coisas do papai de reforça, sabe? Porque ele tem várias coisas. Então, tipo, tem tinta aqui. Que também não é... É da casa, sabe? Isso daqui, olha. Vem de... Pra gente poder, tipo, se precisar de algum retoque, tem isso daqui. Então é a tinta do teto da garagem. Ó. Então... Tem várias coisinhas aqui que são extras pra fazer, tipo, retoque na casa. Aí ali embaixo também tem. E o papai tem algumas coisas aqui. Que... Aí, ó. Isso daqui, por exemplo, pra limpar o carro. Aí eu deixaria ali, entendeu? Porque agora, gente... Como a gente tem essa budget, né? De... 100 dólares. Então... É... A gente tem que usar o que a gente tem. Mesmo que a gente tenha que tirar de outros cômodos e algumas coisas assim, a gente tem que usar o que a gente tem. E aí, quando a gente for fazer os outros cômodos, aí a gente arranja outra budget. Ou se não, a gente compra coisas novas. Algumas coisas assim. Eu não queria gastar tanto dinheiro aqui na garagem, porque, tipo assim, eu creio que seja mais a organização. A gente provavelmente vai precisar de mais caixas pretas dessa daqui, olha. Tem algumas ali no chão. Mas eu acho que vai precisar de mais caixa pra colocar mais algumas coisas. Mas pode ser que algumas também fiquem... Acabem ficando vazias, sabe? E acaba sobrando algumas caixas, porque a gente vai tirar muita coisa. Mas voltando, olha. Aqui tem algumas coisas de, tipo, construção, reforma. Ó. Aqui tem várias coisas de pintura. É... A lona. Eu não vou te cheirar agora, porque a gente vai fazer mais bagunça do que é necessário, né? Mais tinta. Aí aqui tem umas coisas, tipo, furadeira ali. Aqui dentro tem o que? Jesus amado. Eu nem sei o que que tem aqui dentro. LOL, gente. Tem LOL. Sério. Nossa, onde a gente ia colocar essas LOLs? Enfim. É... Então tem isso. Isso tudo aqui, tipo, vai sair daqui, sabe? E eu tava pensando em colocar tudo de... É... Decora... Decoração, não. Pintura e... Reforma. Coisas, tipo, martelo. Esse negócio tudo do papai nesse negócio preto. A gente não deixaria aí. Eu acho que a gente pode deixar ele ali, naquele canto ali. Porque todas as bicicletas vão ficar aqui nessa parte, tipo, embaixo desse negocinho que já tá na parede... Que já tá no teto, né? Todas as caixas eu tô pensando em colocar lá em cima. A maioria, principalmente, de decoração de, tipo, Natal, Halloween, Páscoa. Porque a gente usa bem menos. É... Aí... Vão ficar todas as bicicletas aqui. E aí... Aqui, ó. Tá vendo? Tem esse frigobar aqui. Isso daqui vai sair. Entendeu? Então a gente colocaria um negocinho preto ali. E... Já já eu até mostro pra vocês que eu preciso tirar as coisas de dentro de uma salinha. Que fica debaixo da nossa escada. É, tipo, um armário, assim, sabe? É... E aí tem dois móveis lá dentro que a gente provavelmente consegue usar aqui na garagem. Um eu tava pensando em colocar aqui. Que é um que era, tipo, pra televisão. E o outro que tem... É cheio de nichos. Eu tava pensando em colocar nessa parede aqui. Do lado do frigobar. E pode ser que a gente mude o frigobar de lugar, né? É... Mas eu já não sei. E, gente, tem muita coisa aqui que dá pra gente vender, sabe? Porque a gente provavelmente não vai usar em outra sala. Em outro cômodo da casa. E tá, tipo, novinho. Então, por exemplo, tá vendo essas duas mesas aqui, olha? A branca, eu acho que dá pra gente vender. Ah! Vermelha. Pode ser que a gente consiga usar ela lá na sala lá de cima. Mas aí eu já preciso ver com a mamãe o que a gente vai fazer com ela. Tem muita coisa, gente. Mas, olha, acabei de ver que essa caixa preta aqui, a gente já não vai mais usar ela ali. A gente consegue usar ela como outras coisas. Amanhã algumas primas minhas vão vir aqui e provavelmente elas vão ajudar. Elas vão conseguir, tipo, ajudar, né? Eu não vou forçar também, mas eu sei que uma delas ama arrumar essas coisas assim. Então, pode ser que ela me ajude. Mas, mesmo ela não ajudando, eu tô pensando em, tipo, abrir ali. Eu só não vou abrir agora porque também vai ficar cheio de pernilongo. Mas a gente abre ali e, tipo, tira tudo daqui de dentro. Tudo a gente vai colocando lá e depois a gente pega algumas dessas caixas pretas, assim, olha. E coloca, tipo, o que a gente vai querer ficar e o que a gente vai querer doar ou vender. E aí a gente já pega os lixos, né? Que já estão aqui. E a gente vai jogando o que for necessário no lixo. Ah, e aí o lixo, eu tô pensando em colocar eles naquela parede ali, olha. Onde tem aquele negócio ali com... Tipo, é um gás ali, olha. Tô pensando em colocar nessa parte aqui. Porque aí fica perto da porta ali. E... É. Mas é, gente. Tem muita coisa pra arrumar. E, tipo assim, de todas as caixas, a gente já precisa tirar tudo. Então, por isso que eu tô querendo levantar isso aqui. Tirar os carros de lá, dali... Da porta da nossa casa, colocar, tipo, na rua. Pra poder tirar tudo. Tirar tudo das caixas e ir separando tudo ali no chão. Pra depois colocar de volta dentro das caixas. Antes de mostrar pra vocês o dia de amanhã. Esse aqui é o quartinho que eu tô falando. Tá todo sapato isso aqui. A gente tá pensando em colocar todos os sapatos dentro da garagem. E aí, esses aqui são os negocinhos que eu falei pra vocês, olha. Tem um monte de nichos. E... Tipo, tem várias coisas dentro deles, sabe? Tem muito vinho do vovô. Mas acho que dá pra colocar todos eles em, tipo, um ou dois nichozinhos. Aí tem, tipo, balão. Tem coisas aleatórias. E tem muita coisa também, tipo, papel toalha, papel higiênico, quanto aonde tá. Isso aqui é cicloroide. Sabe? Coisas em grande quantidade. Que a gente também consegue colocar ou aqui em cima. Coisas, tipo, casa a gente pode colocar aqui em cima. Ou se não, nesse outro negocinho. Que tem ali, tem um, dois, três, quatro. E aqui embaixo tem um, dois, três, quatro. Sem contar com aquele. Então tem cinco embaixo e três em cima. Vamos falar assim. E aí tem essa parte grandona aqui. Que dá pra colocar, tipo, caixa. Ou se não, sei lá. Algumas coisas. Tava pensando em comprar aqueles organizadores, assim, olha. Que são, tipo, uma coisinha grande, assim, alta, sabe? Vou colocar algumas coisinhas ali. É... Mas dá pra colocar todos os sapatos aqui também. Eu não sei, gente. Tava pensando em comprar uma sapateira. Que eu vi que é, acho que, 30 dólares. E... Só que, tipo, eu ainda não sei. Eu posso tentar colocar os sapatos dentro desses nichos aqui. E aqui, eu ainda não sei. Mas cabe muita coisa aqui em cima também. Desse... Daqui. Ali não tá mostrando muito, mas é porque tem essa parte aqui. A escada. Tem muita coisa vazia que a gente pode reduzir. Muito espaço, sabe? Tem esse aqui. Tem dois. Só que tem essa parte inteira aqui que... Tá vendo? Não tem o porquê ter isso. Então a gente compraria uma caixinha pra colocar em um desses nichos. A gente compraria uma caixinha mais ou menos desse tamanho. Colocaria esses dois aqui dentro da caixinha. E quando for comprando mais, puxa um pouco a caixinha e coloca mais. Porque é muito bom, gente, reduzir o plástico e as caixas que você tem na sua casa. Então esses aqui, a gente também pode comprar uma outra caixinha. E colocar, tipo, aqui em cima, sabe? Porque seria uma coisa maior. Eu só sei que, tipo, tem muita coisa pra fazer. E eu não sei o que eu vou fazer primeiro. Mas eu acho que isso daqui vai ser, tipo, uma das últimas partes. Porque a gente precisa ter um espaço na garagem pra poder colocar isso. Então primeiro a gente tem que arrumar a garagem praticamente inteira. Pra depois pegar isso daqui, tirar tudo daqui, né? Arrumar isso tudo. E levar ela pra garagem. Então, a gente tem muita coisa pra fazer. Eu quero muito que chegue amanhã logo. Pra acordar cedinho. Fazer minhas tarefas. Porque amanhã é uma plena terça-feira. Vou fazer minhas tarefas rapidão. Porque eu acho que eu não tenho muita. E eu já vou começar a arrumar. Vou começar a arrumar. Começar a arrumar. Porque eu acho que só pra tirar a sua tegada ainda é mais ou menos umas duas horas. Vou tentar colocar a timelapse aqui pra vocês. A maior parte do tempo. Mas eu não sei se vai dar muito certo. Vamos tentar. Fingers crossed, né? Dez dos dedos. Pra que dê tudo certo. Sim. Eu achei um aplicativo muito bom. Quer dizer, um site. Tô fazendo aqui. Tipo, não sei se tá ficando muito bom. Porque eu ainda não coloquei nada. É meio difícil de achar as coisas. Porque não tem exatamente as coisas, sabe? Então, aqueles dois listos gigantes eu meio que substituí com esse. Mas pra quem quiser saber o nome, é esse aqui, olha. É homestyler.com Aí esse aqui é tipo o meu. Eu peguei o... Qual que é o nome? O tamanho direitinho da nossa garagem. Coloquei aqui. E eu tô fazendo mais ou menos. Mas, por exemplo, o negócio do teto, eles não tem aqui. Aí tem o negócio aqui que eu queria colocar aqui. Que tem um monte de... Olha, né? Como eu sei pra vocês, eu também não tem. Então, eu meio que vou ter que começar a improvisar. Amanhã a gente vai ter muito trabalho. Então, vejo vocês. E até o menino. E até o menino. Tchau, tchau.